Governador em exercício do Rio de Janeiro entra em mais uma polêmica, como conta e mostra agora o Rodrigo Viga. O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vive uma semana difícil, complicada, que para muitos pode representar até uma espécie de inferno astral. Depois da aglomeração que promoveu na festa de aniversário na região serrana para celebrar os 42 anos de idade e da suspeita de usar o helicóptero do Estado para fins particulares, para fins pessoais, vazou nas últimas horas um vídeo do governador em que ele participa de uma roda de samba, de uma roda de pagode. As pessoas até que estão distantes umas das outras. Há um frasco de álcool na mesa em frente ao governador em exercício. O Castro, nesse vídeo vazado na internet, canta um clássico do pagode, Domingo, do grupo Só Para Contrariar. Vamos acompanhar um trecho da performance do governador em exercício do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro já está investigando o comportamento do governo. Governador, na festa de 42 anos na região serrana e especialmente a suspeita de uso de helicóptero do Estado para fins particulares. A Secretaria de Saúde da cidade de Petrópolis também notificou o condomínio onde aconteceu a festa de aniversário do governador Cláudio Castro. Também pelas redes sociais, ele garantiu que a roda de samba, a roda de pagode, não aconteceu nesses últimos dias em que cidade e estado do Rio de Janeiro vivem um recesso forçado para evitar a disseminação da pandemia de Covid-19. De acordo com o Castro, um encontro com os amigos pagodeiros aconteceu no mês de fevereiro do Rio. Rodrigo Vioga. O governador do Rio aparentemente está na profissão errada. Ele demonstra mais talento para outras atividades profissionais, talvez até como cantor de pagode, do que como um governador num momento tão difícil do Rio de Janeiro e do país, que é esse momento da pandemia, em que os níveis de contaminação são os mais altos desde o início e o número de mortos também. O governador deveria estar dando o exemplo, ainda que esse evento tenha acontecido em fevereiro, deveria estar dando o exemplo e evitando aglomerações como se espera e como vem sendo cobrado do resto da população fluminense. É a velha história de que faça o que eu falo e não o que eu faço, né? As autoridades precisam saber que estamos mesmo diante de uma grande tragédia, uma tragédia mundial, não é só do Brasil, mas também é do Brasil. Os governantes são líderes e devem dar exemplo. Esta gravação foi mesmo anterior à sua chegada ao governo do Rio de Janeiro, mas mostra exatamente a sua personalidade de não respeitar e não entender direito o que está acontecendo. Mandar trancar, fechar tudo é simples, né? É só assinar um decreto. O difícil é cumprir as ideias que tem quando se chega no governo. Essa é a dificuldade.